E aí galera, tô com o meu parceiro Flexballer aqui, hello, 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 hello E aí, curtiu a casa? Cara, que emoção é essa, velho? Muito doida, queria ir na piscina, pena que não vou dar tempo É, hoje choviu um pouco de tarde, amanhã a gente vai estar indo embora, mas vai voltar mais vezes Pra ir na piscina e vai te tirar de airsoft aqui, você vai na academia depois também O Rio de Janeiro é muito quente, velho, tá acostumado Também não tá, velho, você é do sul, né, mano? Aham, muito doido Difícil E como você é um mestre aí do Fortnite Já falei pra parar de me chamar de mestre Cara, é bom, é bom, joga bem Um dos maiores youtubers do Brasil de Fortnite, isso daí é honesto Então, a gente veio aqui fazer essa doideira toda aqui na sala da Gameland Pra jogar Fortnite de squad multiplataforma, né não, Rob? É isso aí, cada um em uma plataforma Eu vou já estar jogando no Playstation 4, porque eu já joguei antes Eu aqui, que eu sou bom aqui Bom aqui aonde? PC? PC, claro É, eu vou ter que pegar aqui, velho, sobrou pra mim, ó Sobrou o Switch Eu vou passar a perda aqui pra acertar, velho, mas... Eu nunca vi ninguém jogando Switch na minha vida Nem eu, nem sabia que tinha, velho, descobri agora Mas, você vai ser o nosso treinador Caramba, que moral Você vai ter que dar as dicas e vai ter que carregar a gente pra vitória só com dicas Sem jogar Eu acho que ele vai passar raiva hoje, hein Eu acho que dá certo A primeira vez que a gente jogou, mano, você... Fala pra ele que se a gente não ganhar, ele vai pular na piscina a força Simple Iiii, aí lascou Galera, então já deixa o like no vídeo Não esquece aí de deixar o like no vídeo Se inscreve no canal, velho Compartilha pras primas Voltei Tá certo Sua hora, velho, vamos começar logo essa partida aí que eu quero dar bala Rapazada, a primeira coisa, se adicione como amigos Eu não quero esse amigo dele Maluca é brabo Ó, o nome do Bruno é Rafa Rafa do Rio Quem que é Rafa? É a conta que tá logada aqui, abrindo a produção Uma hora depois Galera, se prepara Vocês estão com um a menos e todos os squads estão em quatro pessoas Só pra lembrar, tá? Ih, rapaz Aquece Aqui assim, ó Tá, vocês já venceram alguma partida do jogo? Eu não Não venceu? Nunca venci É hoje que ia vencer então, Robin Caraca É hoje, eu tô colocando o pé Também não Vai dar bom, beleza, gente E a gente tá jogando com outras pessoas de todas, pode ser quatro no PC É, pode ser com quatro no PC É multi-plataforma Já começou Normalmente a maioria do console Pra ter ideia, começou o jogo Eu tô abrindo os menus Abra o mapa, galera, saca só Vamos ver no varejo, vamos ver no varejo Via do varejo No canto safe, pô, eu não tô vendo A via do varejo é lá em cima Ah, já cai Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Bora Ei Tem duzentos, Robin Caraca, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Não, a via do varejo é meio movimentada Deve ter um squad com vocês Valeu, pô, tomara cai no canto Não, mas um squad, irmão Tá com medo de um squad? Tô não, pô, tô não, tô não, tô não Tô não, eu jogo isso todo dia Tem um aqui do meu lado, eu vou morrer Vai puxar, vai puxar, vai puxar, vai puxar, vê Ah, morri já, véi Respeita a minha história Beleza, o Bruno, o Bruno coitado já morreu O chefe matou um cara, ei, aquilo ali é um portal Onde é que eu recarrego? R Aqui é diferente Isso, é diferente Tá, aquilo lá é um portal, tá? Ah, mano, portal, vou entrar ali É um portal, pega e usa aquilo ali se tu quiser Onde é que é, eu sou leigo, eu sou leigo É, quatro Botão de usar, botão mouse, isso Vai sair voando Ah, o Robin, o Robin, o Robin, o Robin, o Robin, o Robin Isso, ei, vai pra aquela casa lá Pode tocar nessa casa aí que é sucesso Tem um cara aí, ele me matou aí Tem um cara aí, ele me matou aí Ai, você vai do mercado Que isso? Cheve, é contigo, cheve Se vinga do cara Sobrou um cheve levar Ai Ai, 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 ai Porra, caramba, que isso? Que isso? Acabou a bola Não, mata a minha Vai na caixadada Isso, rapaz Mano, olha a vida do cheve Pô de vida, não Ah, cara, tá me descendo em choque, porra Tem uma lendária ali, cheve Eu me cura, não tô em choque, tô em choque Tá se curando com o que? Eu não tenho cura nenhuma Não sei lá, pô, tu choca, não é choque Tô me curando Tem outro vindo, eu vou morrer E morreu Galera, saca só O que eu notei, vocês foram mal pra caramba Nossa O Bruno nem começou, nem jogou O Bruno nem jogou, ele caiu, morreu Cheve, matou dois Responsa, mandou bem pra caramba Tá no PC, lógico Tá no PC, lógico Ah, o Robin foi bem desprevenido pelo cara do mercado Mas pelo menos caiu certo Vamos lá, gente, mais uma vez agora vai dar certo Obrigado O que tem que fazer pra ganhar? Continua jogando Vai que no meio da partida a gente dá as calls Se não ganhar de novo, eu jogo uma com vocês na próxima Aí é bom Aí vai dar certo Eu vou cair junto com o Chevy Por favor Vai, vai lá Robin, tem três baú ali na frente A linha à direita, a linha à direita Bora, porra Abra os três baúes Para que é da renda, gente, tora esses pa... Tô pesando, tô pegando tudo, tô pegando tudo Acabando minha gameplay, fale mais, fale mais Pô, você pegou um clube, clube Saca só, Robin Usa o primeiro escudo Mano, o Robin pegou dois clube, clube Usa esse E leva um pro Chevy Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Isso vai dar certeza de um escudo Mano, o Chevy tá de pistola Alguém dá uma arma pro Chevy, velho Não preciso não, aqui tá bom Vai Ei, ei Foi eu, é que eu não tava testando qual que é a tira, velho Não, não Pega a madeira, beleza Pra que madeira? Como é que eu vou construir isso? Eu não sei nem atirar, velho O Bruno morreu Galera, alguém ajudou o Bruno, pelo amor de Deus Vai, vai, vem, 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 vem Vamos organizar, vem na frente Vai que é de vocês, vai que é de vocês Bora, bora, Robin Ascina esse cara, botando eu na frente, velho Que isso? O escudo inteiro tá ali Você anda com tigo, garotão Calma, relaxa Tem hora que você quer reconhecer a derrota, correr Clica B, clica B E essa arma é o que? Clica B, Chevy Isso aí, um Agora sim Mano, do freestyle What the fuck? Faz a dança do Fortnite, Netflix Aqui, ó Faz a dança do Fortnite Essa porra é do Fortnite, velho Ai, virou a fé do Mundial, velho E eu não sei fazer isso Aí, ó Respeita a minha história, pô É agora, é agora Vai, 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 vai Mantenha a calma Calma, caralho Vai, soldado Mantenha a calma Cala a boca Mantenha a calma O cara tá quebrando a virelhente, viu? É, deixa ele lá Se esconde, se esconde, mano Entra nessa caverna do gradagão aí Se esconder Mais um morreu Só tem 11 Entra na caverna do Grisco A bomba do meu lado aqui Bomba Opa, morreu outro Tem 9 Esse cara matou 3, mano 10 mil vivos do futuro Deu, deu Só um pouquinho, relaxa Espera Relaxa Peraí, peraí Robin e Bruno Vamos fazer uma aposta Vocês acham que o Cheve vai ficar em que posição? Ah, mano Ó, tem 9 vivos Eu pode postar que ele vai ver o primeiro que ele vê vai morrer? Tô torcendo, Cheve, vai Eu tô vendo Tô torcida do caralho Incrível, em Cribe, porra Muitinha Calma, porra Muitinha, vai na moitinha Na moita, na moita Isso, isso, isso Boa, boa, boa Cara, se você virar, dá uma levantadinha, isso Não vou me virar, mas eu tenho que olhar Devagarinho, isso, devagarinho não dá Cara, a hora é agora Fechou do outro lado A hora é agora, eu tenho que pegar as de costas É Eles tão olhando pra sempre zona É lá no outro lado Aí, eu vi trocando lá Pega esse balão rapidão Pra que ele? Ai, meu Deus O balão me fudeu Não, 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 não É bom, é bom, é bom É bom, vira, vira Ai, meu Deus Aí atrás, né, atrás Tô bom, é pro gás A minha senha É melhor o gás do que é coisa Calma, calma Tá morrendo Calma Ai, meu Deus Segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, mano, caramba. Já, saca só, representou, velho, campeou pra caramba, não, mas ninguém, mas representou. Meu modo é agressivamente, mas de acordo com as circunstâncias, o que ficou em segundo é esse boneco que é surpresa. Ô, Bruno, não mereço, na moral, porra, 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 que você fez aí, né, isso aí. Galera, saca só, gente, saca só, o que que eu tô percebendo, eu vou entrar pra ajudar vocês, mas o Bruno, o Bruno no Switch não tem como, não sabe nem nem andar, alguém vai ter que trocar a jogada com ele, quem vai lá? Tu sempre é bem cavalheiro, é? Aí, cê vai me dar outro controle? Não, eu vou te dar, tu vai jogar no celular. Ah, que sim. Tu não é o cara do Free Fire? É, agora sim. O cara da bala na cabeça no Free Fire? E eu jogo no presente, eu jogo no presente, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Fechou então, eu vou deixar porque foi humilde, viu? Pessoal, saca só, tô confiando em vocês, bora cair na Via do Varejo, tá bom? É na cidadezinha aqui embaixo, ó, já marquei. Varejinho, varejinho. Lá, Via do Varejo, vai cair uma galera com a gente, então se prepara, que o lobo mau vai pegar geral. Xelio, gostou da minha skin? Ô, bonitona, né mano? O que é isso? É o bonitona? Ô, cachorrinho, parece que o cachorrinho, ele te mudou. É o cara mesmo, ó. É, rapaz. Quanta gente! Não, tem uma galera, eu falei, vamos voltar. Aqui mesmo, aqui mesmo, é Trocation. Trocation. Vou cair numa casa aqui, ó. Cara, deu ruim, deu ruim. Ai meu Deus. Tô me curando, peguei o escudinho, deu certo. Ai, tô ouvindo passa. Minha torcida é toda sua. Me avisa. Minha torcida é toda sua. Ai! Morri. Morreu! Ô, sacanagem, mas é o PlayHard, hein mano? Sacanagem, mano. Sacanagem. Sacanagem. Ai, ai, ai. Você tá com uma pistolinha, Robin. Eu tô emocionado. Ô, Robin, tá longe pra caralho, galera. Ai, tem três cara comigo, mas tem três cara comigo, velho. Três cara aqui comigo. Se fodeu. Ô, como é que eu pego isso aqui? Tem que trocar por madeira? Tem que pegar madeira. Chegue daquele que eu pular, chegue lá na frente. Eu vou trocar. Pegar madeira vai compreender uma sniper. Tu nem vai chegar a usar, velho. Pegar. Usar sniper no console é muito difícil. Peguei sniper, peguei sniper. Boa, Robin. Vai lá, Robin. Pega as balas, pega as balas. Sabe jogar por aqui? Eu? Não. Eu tento? Por favor. Eu sou horrível. Eu não sei jogar não, mano. É muito difícil aqui construir. Pera aí. Olha lá na frente. Não constrói, pô. Só destrói. Eu tô cego. É que tá muito longe da TV. Tu que não tá me vendo, mano? Eu tô usando a capa de invisibilidade. Ô, Cheve, o que que tá me vendo? Tu tá de hack? Ô, Cheve, salou hack. Ninguém tá me vendo. O que aconteceu? Morreu. Não dá, mano. Nossa última esperança é Robin. Olha, Robin. Pega o escudo. Pega o escudo. Olha lá, Robin. Se matar agora, hein. Se matar, vai dar bom. Ganha o bonequinho do Playhouse. Ganha o bonequinho do Playhouse. Ganha o bonequinho. É só uma kill. Só uma kill. Pegou a cara com essa, vai dar bom. Cada kill... Vai, vai, vai. Tá frente. Tá frente. Não. Cara, os caras são cegos. Eu tô falando. Os caras são meio ceguetas. Caraca. Os caras vão matar tão, mano. É legal. A gente jogou o Fortnite em multiplataforma. Jogamos em todos os disponíveis aí. Foi divertido. Vai. Pá, Tio. Ô, Tio. Visita, Tio Gueras. Calma, meu parceiro. Aí é carne nova. Ele quer. Mas, infelizmente, não conseguimos ganhar, velho. Valeu, Flakes, pela visita. Volte mais vezes. Eu tenho um presente pra você. Obrigado, meu. Você visitou... Que boneco que, velho. Você visitou a Gameland. E quem visita a Gameland, mesmo não ganhando... Ih, chega aí, chega aí. Vai ganhar a medalha, velho. Mostra lá pra galera. Ô, louco. Final level. É de ouro puro. Isso é ouro puro. Ganhar um parceiro no outro vídeo. Isso é ouro puro. É ouro puro mesmo. É ouro puro. É sério. Aqui a gente só trabalha com ouro. Eu não vou ter que devolver, né? Não. Só quando cortar. Fechou. Valeu, mano. Valeu, visita. Galera, deixa o like aí, velho. Quem curtiu o Flakes, pau, é velho. Esmaga o like no vídeo. Obrigado, Almeida. Obrigado por você. E aí, bora treinar um pouco agora que a gente tem que ganhar uma, mano. Vambora. Vamos treinar.